Mar Machado, depois dessa passagem, infância, juventude, o que mais? Antes de... como é que foi a sua escolha para ser um luthier? Onde é que veio a ideia de você construir, de você fabricar e artesanalmente fazer violões, fazer bandolim, cavaquinho, viola? Conta para a gente. José, é uma passagem interessante. Eu lá em Mar Machado, na estação trabalhando, nas horas vagas, eu saía com um bloquinho de jogo de bicho, fazendo jogo de bicho, um bloquinho de bolso, rodava e ia nas casas. Aí eu ia lá perto do câmbio do Aliado, em cima tinha uns fergueiros, os clientes vinha lá, né? Aí eu vinha com o dinheiro e eu chegava na banca lá, tinha o senhor lá que recolhia o dinheiro, entregava lá e ia para a estação. Um belo dia, na casa de uma cliente lá, é cliente, né, que fazia jogo da minha mão todo dia, tinha um violão pendurado na parede, um violãozinho todo confeccionado em César, um violãozinho antigo. Como meu pai não pôde me dar, eu sempre falava com ela, chamava Dona Carmita, falou, Dona Carmita, o que violãozinho pendurado na parede? O que o senhor vai fazer com ele? Pô, menino, você é curioso, hein? Por que você está perguntando? Não, porque se o senhor fosse vender um preço mais de conta aí, eu ia tentar comprar na mão do senhor. E todo dia passava lá, falava a mesma coisa. Aí um belo dia, atirou na parede, ele disse, toma, leva pra você. Foi no cansaço. Toma de presente. Leva pra... Eu não... Dali eu já voltei, não fui mais nas outras casas. Já vim correndo pra casa. Só que ele estava com algumas trincas quebradas. Do lado da minha casa, na minha casa, tinha um macineiro que trabalhava no Morro Velho. Aí eu cheguei na casa dele, porque chegou de serviço quatro horas, eu perguntei pra ele, ô senhor, maci? Eu falei, tem um violãozinho aqui com umas trincas? O senhor é habilidoso, macineiro, isso não me ajuda a colar isso não. Eu falei, eu nunca mexi com isso não, mas vamos tentar. Aí daqui, dali, conseguimos colar o violãozinho. Raspamos, tiramos tudo, falei, e agora o Vêniz? Ele falou, o Vêniz eu não faço. A minha sorte, que lá em Bicado, tinha um rapaz que trabalhava na marcenaria aqui em Nova Lima, Silcora. A marada era zinho. Era lá embaixo, no Bom Fim. Aí eu fui na casa dele à noite, quando eu zé ali, fui lá na noite, pai do Alain, irmão do Alain. Ele é pai do Romero, Alain que jogou no violão. Sim. Ele, de noite, fui lá, ele falou assim, eu vou levar ele lá pra você, no seu couro, nós vamos enviar ele pra você. O violãozinho ficou impecável. Então, pegou o violão, quebrado, quebrado, levou no macineiro, comum, normal. deu uma ajeitada nele. Correto. E depois, um acabamento lá com o suitor. E o resto, as tarraxas, a máquina pra esticar as cordas. Eu fui lá na Serenata, em Belo Horizonte, comprar. Peguei o Expresso, lá em Bicado, fui lá na Serenata, na rua de Pinambas. Eu ficava alucinado com aquela máquina dele pra esticar as cordas. Então, daí, Mário, nasceu o Luthier, Mar Machado. Foi depois. Ainda tem história nesse meio aí. Então, conta aí, César. Aí, resultado. Peguei, comprei a tarraxa, cheguei em casa, entusiasmado. Eu ficava impressionado com aquilo, porque antigamente era craveira de madeira. Não tinha essa máquina pra afinar. Tarraxa, que eu falo, né? Coloquei, só coloquei corda e, tinha uma dupla, lá em mercado, de catanejo. Então, eu falei, eu vou lá na casa da dupla. Eu nem me lembro o nome. uma era do Sincero, não sei, não lembro mais. Fui lá na casa do, morava bem próximo lá de casa. Falei, eu vou lá mostrar pra ele, o violãozinho. Olha aí, dos Eramado, né? Cheguei lá, falei, é Coco, acho que é Coco, Coco e Sincero, a dupla. Coco e Sincero. Coco e Sincero. É, tocava direitinho, cantava muito bem. Aí, falei com ele, olha, afina, dá uma afinada pra mim mesmo, confere aí pra ver se você está conferindo. O violãozinho, mano, que beleza, aqui tá o violãozinho. Era um senhorinho, não era um violão muito grande, não. Aí, uma senhora, né, moça. Ele olhou, tocou, falou, excelente. Deixei ele aí pra mim experimentar um pouco mais, porque agora eu vou ter que sair pra trabalhar. Deixei ele aí comigo, eu falei, deixe, perfeitamente. Ele pegou o violão dele, por cima da mesa, pegou o meu, do lado do violão dele. Tudo bem, fomos embora. No outro dia seguinte, chegou. Foi, mandou chamar ele em casa. falou, Mário, tem uma coisa pra te contar. Eu falei, eu já sei o que que é. Eu falei, o que que é? Você quebrou meu violão. Quebrou meu violão. Ele falou, não fui eu que quebrei seu violão. Depois discuti como ia lá, ela pegou seu violão enganado, achou que era o mesmo, sentou o violão na cabeça, virou o carro. Então, o violãozinho. Só isso aqui faltava. O violão querido, ganhado. Não cheguei nem a tocar. Aí ele pegou os cacos lá, falou, eu vou te dar o meu violão. Você pode levar o meu. Eu falei, não quero. A história ainda está nesse aí, ó. Você viu a luta que foi pra conseguir botar o violão pra tocar? Não, você vai levar, não vou não. Eu vou levar, levar na sua casa. Eu falei, eu posso levar, mas se levar, eu vou devolver. Aí ele pegou os cacos, foi lá, porque o violão, antes, tava lá na estação. Lá em cima dos livros, no armário, que tinha lá. Aí ele pegou o cara, o senhor Rubio pegou, o chefe, pegou o violão, eu deixei ele aí. Colocou ele lá. Não sei por onde passou, por onde foi, que notícia me deram do violão desaparecer. Não quis saber mais. Perdi o prazer. Não quis mexer mais. Aí eu vim pro liceu, comecei a estudar, de bola de salão, de distração. Vila Nova, já, o campo do Vila Nova. Já tinha paixão pelo Vila nessa época. É, com 12 anos, eu vim pro Vila Nova, chegando na Praça Senai, campeão. E aí, como é que continuou a história do violão? Aí eu fui trabalhando, Trabalhou o velho? O meu tio, que eu vinha de noite, vinha cedo, à noite, pro liceu. Sabe como é que eu entrava no liceu, sete horas pra chegar no liceu? Porque não tinha ônibus. O senhor Rubens, me dava a passagem do Expresso, passava em brigada, vinte pra cinco. Chegava em raposa, seis e vinte, seis e quinze, seis e vinte. Chegava o bondinho de lá, de vinte pra sete. Cheio de estudantes de raposa. Isso é dona Zilda, casada, Pierre, e muita gente, José Machado, só gente já formada, casais, O bondinho vinha lotado. Parava ali embaixo, no resenha, aqui embaixo, no Praça do Mineiro, ali embaixo. aí subia aquela turma, aquela procissão pra rua, tirar dentes assim. Nós chegávamos, tinha autorização pra entrar no liceu, sete e dez. Porque chegava atrasado. Mas do liceu, e o caminho pra voltar, seu luthier? Foi, isso aí depois que eu trabalhei sete anos aqui, formei, em 1965, formou, contabilidade, técnica e contabilidade, oito anos de estudo, um ano de admissão, quarto de ginásio e três técnicos. Então foi ser um contabilista, que eles chamavam naquela época. Quando eu tirei o diploma aqui, eu falei, eu vou ficar aqui em Movergão, é salamino, hoje eu sou um contador. Prática nenhuma, não, tinha um pouco de prática, porque eu trabalhava com o Irene Dias, contador, a noite eu ia pra lá. E você foi trabalhar onde depois? Refinações de Milho Brasil, em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Belo Horizonte. Trabalhou muito tempo com isso? Doze anos. Doze anos? Doze anos. E aí? Sessenta e seis, setenta e oito. Setenta e oito. É. Foi aonde eu comecei a fazer móveis. Em mil novecentos setenta e oito. Setenta e oito. Se tornou um... Marcineiro. Marcineiro. Altidato. Pelo Senado, eu completei o curso, né? De setenta e oito a oitenta e quatro. Só móveis? É. Aí surgiu a história do violão. Essa que é o ponto claro, essa que nós estamos querendo descobrir como é que você virou um luthier. Eu tinha... Eu, pra fazer móveis, eu vendi uma variante. Então, vamos comprar um desengrosso. Um desengrosso precisa de dois mil, por exemplo. Então, oitenta e quatro, o que que seria? Desengrosso é o que? É uma máquina? É uma máquina que lamina a madeira. Oitenta e quatro, o que? Cruzado? Sarney? Sei lá. É, por aí. É dois mil. Quase, é. A variante valia dois mil, desengrosso era dois mil. Zé Agnaldo, que morava aqui embaixo, trabalhando no mercado de mercantil, quando eu falei que ia vender a variante, é impecável. Ele falou, é a minha. Eu falei, tá vendida. Até a Lolota morava ali, falou, você vai vender? Eu falei, vou, eu tô precisando comprar uma máquina. Aí, ele pegou o carro, me pagou, eu liguei pro cara lá da, da Rockwell, desse desengrossinho, que mora aqui que eu tenho aí. Comprei o desengrosso. Um dia, eu precisava de amolar as facas do desengrosso. Na Caetés ali com a Ana Gara Maciel, tinha uma cutelaria, ele amolava as facas. Um dia, eu cheguei lá com as facas pra amolar, conversando com o Sr. Araújo. Eu falei, Sr. Araújo, eu precisava de ver se o desengrosso trabalhar assim, direitinho, porque eu não tenho prática dele. Eu comprei agora e não tô sabendo. Ele falou, tem um cara em Sabará, que tem um desengrossinho igual esse, que você comprou. Ele mexe com o instrumento. Opa! Pera lá, como é que é, Sr. Araújo? Eu falei, ele faz instrumento. Ele faz instrumento? Faz. Me dá o telefone dele. Vai estar aqui. Eu liguei pra ele de noite daqui. O Regílio, Arthur de Lima. O pai dele era, trabalhava na, na tesouraria de Nova Lima. Eu morreu até na passagem do Miguel, lá em Sabará. No Caeté. Caeté? Santa Bárbara. Aí eu liguei pro Regílio. Leu, Regílio, eu gostaria, eu sou que você tem um desengrossinho desse, a Rock Oil ali, eu poderia ir pra ver como é que ele trabalha? Eu não falei que era pra ver o instrumento. Ele falou, perfeitamente. Eu vou passar umas madeirinhas aqui amanhã, se você quiser vir aqui. Eu tinha uma berlina assim. Eu não dormia de noite. Acordei, levantei, peguei a berlina e fui pra lá. Eu era perto da igreja ali, nas minhas cenas ali, eu entrei lá, tava lá, foi um prazer, e tal. Eu meio que ele falou assim, você queria vir a Marte? Eu falei, eu comecei a olhar, não? Que desdosa. Eu beijo as coisas, pego logo, hein? Eu, o que está olhando? Pode olhar não, viu? Tá olhando aí, bacana, espinho, rapaz. Eu trouxe, você é curioso, hein? Eu falei, é que eu gostaria de fazer também. Ele falou pra mim assim, olha, eu não dou curso não. Ele não precisa de dar curso não. Se você, os dois, uma vez, os dois dias por semana, ele falou, não, não posso, eu não posso, se eu parar pra trabalhar, me complica. Ele falou, eu vou te dar uma revista. Essa revista tem tudo que você precisa. Você vai comprar um livro, e depois, o livro é inglês. Ele, eu me viro, não tem problema não. Ele abriu a gaveta e me deu uma revista. Lá na revista, lá nas páginas, lá tinha milhares de títulos de livros. Eu peguei a revista, falei, como é que aqui nas bancas, aqui não tinha essa revista. Não tem, só nos Estados Unidos. Eu peguei a revista, e dei aquele estalo, eu falei, eu já sei onde eu vou. Fui na casa de Nina, vi me ir, casado com William de Arizona. Por sinal, faleceu, vai vir meu, né? Recentemente. É. Nosso querido Arizona. Arizona. Cheguei na academia, na polonina, eu estou precisando comprar um livro lá nos Estados Unidos. Então, a história do Luthier começou ali. É. Nessa visita a Sabará. Sabará. Começou a aprender a curiosidade de fazer um violão. Em 84, e ele tinha vários instrumentos lá, Sabará, já assim, preparado, né? Eu alucinado com aquilo, ele não falou, eu não dou curso, falei, não tem problema. Muito bem, Mário. Nós vamos fazer um intervalo e na volta, nós vamos continuar esse caso, para saber como é que foi a sua trajetória depois dessa visita a Sabará, como um Luthier. Correto. Daqui a pouquinho. Tchau. Tchau. Tchau.